Bom dia, minha gente! Estão me gravando também? Vocês estão me ouvindo? Estou falando muito baixo porque tem gente dormindo. A Lili está dormindo? Não! Gente, a gente está indo... É a boneca! A gente está indo para o rio pescar. Olha a tropa! Olha a véia, minha mãe! Véia amada, né? Vem cá nessa noite! Minha! Vocês viram aí o que a mamãe fez? Vocês viram aí o negócio? Menino babado é forte! Gente, bora para o rio pescar? Nunca mais eu fui pescar, minha gente! Lá vem a compra do irmão Carlos e nós vamos se socar no meio do mato! É o jeito, né, minha gente? Vou mostrar para vocês o nosso dia todinho hoje, mas deixa logo aí um joinha porque esse vídeo vale a pena, viu? Ai, gente, o carro passou, graças a Deus! Minha tropa está aqui, ó! O Kael deixou no rapé! De carro foi para... Já para o rio, né? Levou comida, levou tudo e deixou no rapé aqui, ó! Está vendo como é que é as coisas, gente? Fazer o quê, né, gente? E vamos lá! Bora se embora! E aí, minha gente, já vamos pegar o barco porque nós vamos para a ilha! Como é o nome da ilha? Não sabemos! Também não sabemos! Vou para cá sentar aqui, Marralili, que ali vão botar o negócio... Se eu for sentar aqui, seu menino? Vamos sentar aqui, olha tudo todinho aqui! Olha o rio, que coisa mais linda! Agora vocês vão parar de me ver porque eu vou só filmar tudo e todos, menos eu! Beijo até lá! Vai! Fica no vídeo, viu? Eu estou vendo se tu está vendo! Olha, eu estou de oito, viu? Gente, muito obrigada, viu, por assistir! Eu também sou a vida de vocês! Fica com o vídeo aí, assistindo nós, a companhia, as presepadas, as loucuras da família Ega Brito! Eu estou morrendo de medo porque eu não creio nesse negócio! Meu coração está em tempo de sair pelas tripas! Nem tripa eu tenho! Meu Deus! Uma bolada vai sair pela boca! E um, em dois, em três! Bora lá, bora lá! Minha gente, é a primeira vez que eu ando de barco! Olha aí como é legal! Eu nunca, eu nunca andei de básico! Ela nunca andou de básico, minha gente! Ela é de básico! Ai, meu pai do céu! Oi, Jesus! Ai, quando eu andei, eu andei! Lindo, minha gente! Uhul! E eu andando de costas, daqui a pouco eu boto o camo comigo pra fora! Olha aí, minha gente, a aventura! Uhul! Uma aventura, minha gente! Um metro grande, um metro grande! Caí dentro do dago, não sei nadar! Ai, meu Deus! Eu sei nadar debaixo d'água! Aqui é rádio, é rádio! É, mamãe? Eu sei rádio! Agora é! É, pula aí, né, Galé? Pra mim, ó! Já, já! Essa amende fez, eu não estava no... Minha cuba, tem ideia de ferra! A orca! Não é só pop! Ô, meu Deus do céu! Ela boia, quer pop! Que é boia! Meu Deus! Minha gente, eu estou gostando, não, porque o negócio está de costas, eu já estou tontinha! Aquele chave-linha já está! É, eu vou militar! Hã? Eu não quero mais saber não que esse ferro aqui arrabatou na minha perna, eu tô com medo. Dalmatizei, a Lili tá aqui ó, bem levezinho, nem pra nada. Minha sobrinha, como é que diz pro povo fazer o que? Deixa o joinha pra titia. Deixa o joinha pra titia, faz favor. Aventura! Estamos chegando já, olha. Aqui tem uma ilha pequena, ali é mais outra ilha e a gente vai pra ilha maior, que lá tem casa e eu vou gravar tudo pra... Vai pra lá mamãe, eu quero a minha casa. Eu mesmo não. Olha, é almoçar e correr pra casa. Tá um ventinho gostoso, né Lili? Não é não? Oi gente. Não, não quero saber qual é o mais fundo não, não quero testar a mão, não quero ficar aqui. Não quero a terra. Não! E não come! A sua avó gosta de aventura, sua mãe. Lora, aventureira, a mamãe é. A minha filha Mara, o Kaelzinho, meu filho. Só faltou a divina, minha filha, a mais nova, não quis vir não. Também ela tem aula hoje, aí não quis vir não. Deus abençoe a minha filha, a mamãe te ama muito, viu filha? Mas tu perdeu a aventura, mulher. Olha aí que aventura legal. É, vai ter sim, no nome de Jesus. Eu vou mandar pra ela. Tia Marzé! Uhul! Perdeu! Oh meu Deus! Tia Zenay, minha bichinha. Tia Zenay também gostaria muito de estar aqui pra pescar pra nós. Bora Tia José pescar! Olha que é camarão, minha gente, não veio nenhum. Não veio nenhum, sim. Olha aí, que top! Nós vamos pra ali, lá está a ponte, olha. Olha ali a ponte, olha como é chique. Uma canavieira aqui. É não. A canavieira é pra lá. É? Não, mas a canavieira é pra pular essa coisa. Olha aí, minha gente, essa ilha aí é enorme, mamãe. Essa senhora vê a casa que tem aí dentro. A gente morre e não sabia porque aquele morre? Hã? Sabe? Não. Os camarão. É, os produtos. Ô minha gente, mas é lindo, viu? Vocês vão ver aqui uma casa linda. Linda, linda, linda. É. Vai! Vai pra lá, mulher! Olha que top, gente! Vamos já cozinhar o galo que nós matamos. Eu não. Eu não. Que a bateu. A matamos não. A bateu, galo. Aí ele tratou e eu cortei, temperei pra nós cozinharmos. Já trouxe arroz feito e feijão. Só esqueci da farinha e da rede. Eu quero morar ali. Eu quero morar no Rio. Eu não quero morar na minha casa. Não. Só pra ir aqui. Mas deve ser muito lindo, minha gente, o amanhecer aqui nessa casa, viu? O amanhecer nessa casa deve ser um espetáculo. Porque de frente tem o nascer. Não. O anoitecer deve ser legal, não. Não. Deve ser um escuridão terrível. E é? Eu também? Não. Aqui é a mão. Bota aí, viu? A mão, dá isso. Deixa eu me sentar aqui. É de ponte. Olha aí, que tops. Uh! Vamos virando pra poder estacionar na ponte. Na ponte do rio que não cai. Não sei se cai, se não cai. Mas eu vou mostrar pra vocês aí. Vovô! Uh! Chegamos! Uhul! Bufo! Uipá! Não, tem que ficar aqui dentro. Ai, meu pai. O povo maluco é o povo da Eva Brito. Chegamos, gente. Olha que top. Daqui a pouco eu gravo mais pra vocês, viu? Até já. Gente, chegamos aqui na barraca. Olha aí que top. Eu vou descer aqui só pra vocês verem aqui a barraca. A barraquinha, bem legalzinha. Olha aqui, gente. Uma palhoça. Olha que legal. Vou botar uma redezinha pra mim cair já já. Porque agora eu tô cansada, viu? Andei um bocadinho também. Antes de chegar na balsa, a gente andou. Porque Caio me deixou a pé. Aí a gente vai pescar de linha aqui nesse cantinho. Olha o ventinho gostoso. Olha, gente. Que paisagem. Depois, quando a gente for lá pro lado da casa, eu gravo a frente da casa pra vocês verem. Que linda que é. A gente vai ficar por aqui. A gente vai fazer o almoço. Tem madeira ali. Tem fogão. Tem tudo. Vamos já fazer tudinho aqui. Olha que top. Que incrível, gente. Muito legal. Amei. Bora pescar, meu povo! Minha gente, eu tô pescando. Tô pescando o vento. Ai, já peguei tanto peixe, minha gente. Só que não. Olha aí. Eu tô aqui deitada, me balançando, olhando pra água. Tô nem vendo. Meire, delícias e variedade. Beijo, meu amor. Não vai ficar tonta, não, viu? Tô balançando. Olha a labirintite, meu povo. O almoço tá ali no fogo. Daqui a pouco, quando a coraí voltar, eu mostro pra vocês o que é que nós estamos aprontando aqui ainda. Oh, minha gente. Olha aqui que coisa maravilhosa. Minha velha tá ali de moio, pescando. Também é a única que pega peixe, né? Quando pesca. Eu, como não pego peixe, já tô desiludida da vida. Aí, eu fico só na pera d'água. Então, dentro da rede eu mostrei pra vocês. Ok? Oh, meu Deus. Oh, gente. Tem até uma sombrinha aqui, ó, gente. Que coisa mais maravilhosa. Tô gostando daquela palhaçazinha ali. Ali tem mais uma casa, que é a casa que o rapaz fica. Ela não faz mais ninguém, não, filha. Tem ostra, gente. Pra quem gosta, ó. Eu não gosto. Acho nojento. Olha o tanto de ostra que tem nessa parede. Ei, quantos quilos? Vixe, devia ser muito grande, porque o vento levou. Essa eu queria ter visto. Olha ali o cordão dela, olha. É um cordão amarrado com a isca. Tá vendo, minha sabida? Aprenda com Dona Margarida, viu, gente? Olha o cordão. Um baldinho com a isca dentro, que é pra não ficar vindo pra fora d'água. Oh, mulherzinha inteligente, viu? Sabida toda. Eu vou me embora porque eu sou zoadenta, aí eu fico espantando os peixes dela. Vamos embora. Tirar umas fotinhas dela aqui dentro d'água. Já tô cheia de foto. Tem foto dentro da balsa, que ela nem sabe que eu tirei. Dentro do barco eu vou mandar pra ela. Oh, delícia. Um ventinho tão gostoso. O almoço tá quase pronto. O galo já tá cozido. A gente tá fazendo camarão. Vou mostrar pra vocês. Oh, meu Deus. Sofrimento dessa criança. Essa é régua, né? Come a isca e você fica só alimentando o bucho delas. Cadê o Kael? Foi pra onde o Kael? Nem sei pra onde o Kael foi. Que ele botou... Foi botar o espinhel, sei lá. Acho que é isso que chama. E o que foi que ele foi fazer? Que até agora não voltou. Eu não sei que pescaria é essa que o pescador foi-se embora e deixou o nó aqui. Cadê? Ui, tá mesmo um peixe aqui dentro, gente. Ó, o vento balançando. Não sei se dá pra vocês verem, não. Mas tem um peixe dentro. É, toma, né, gente. O tamanho do peixão que a velha pegou. Olha aí, olha. Tô dizendo mesmo. Aí se garante. Aí se garante. Aí se garante. Cuidado com essa sacola assassina que tá levando seus peixes, viu? Não, não. Mamãe tá pulando, mamãe. Não cai não, tá aí de dentro. Eu não digo, é nada. Vou pegar uma outra pra me levar. Deixa eu sair voando. Mais um. Mais um pra conta. Mais um registrado. Na verdade, porque a gente inventa de pescar, só a mamãe que pega. Tá vendo aí? Jovenzinha, sabida, viu? E o bichinho não deu tempo nem comer a isca. Coitado, já tá na boca. Ai, meu pai. Olha aí, gente. Hora do banquete. Eu já comi. Olha o prato que eu comi. Cheio, gente. Peguei esse prato aqui e comi. Cheio de comida. Tenho certeza que vocês não aguentam comer esse comer todinho que eu comi agora. Um copo de refrigerante enorme. Olha o tamanho do copo. Meilito, copo. É um monstro essa minha irmã, viu? Olha aí o cavalo comendo. Aqui a bacinha do cavalinho comendo. Olha a bacinha da Mara. Olha isso, gente. Olha isso aqui mesmo também. Eu não gosto. Quero nem ver. Fez o quê? A minha. Olha aí a jovenzinha só com o cordãozinho no pescoço, pegando o pescoço. Tudo bem, irmã. Orra, quebrou o anzol. Não, amor, é. O sopa debaixo da pedra. Orra, mas não tem como ajeitar, não. Não, não quebrou. Aí pega a outra. Ah, deixou outra pro bebida. Sabida aí, ó. Sabida. Aí é sabida, minha irmã. Pense numa bichinha sabida. A bunda chega de rebolo, ó. É pra pescar. Hum, tô dizendo mesmo. Ai, tô tão cheia, minha gente. Cheia o bucho de comida. Olha a outra. Um pingo. Depois eu vou comer peixe. Vai comer peixe? Os peixes da vovó, né? Que não vamos comer. Aham. Ela tá pescando pra nós comer. Pois é. Kael disse assim, eu quero me livrar desse povo da minha família. Pegou, botou nós nem no barco. Jogou aqui na ilha, abandonou nada, que nem energia não tem. Foi-se embora e não voltou. Agora lascou. Vou tentar ligar pro meu marido pra ele ligar pro resgate pra ele buscar a nós. Teu marido nos deixou aqui na ilha, abandonado. Pelo menos nós ainda temos o que comer quando essa comida acabar. Armaria. Tamo ferrado. E agora? Vai pra lá, menina. Tardou aí, pobrezinho dos gatos, minha gente. Olha. O bichinho tá enchendo a barriga hoje. A Paulina nos olha, minha gente. Ela pegou outro bichão. Olha aí, mamãe. Mãe, mostra aí o bichinho. Olha que coisa linda, gente. Quatro quilos de peixe. Tá vendo? Peixe é dela. Ela que manda. Amém. É isso aí. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Eu tô pegando. Eu tô pegando um bicheinho. Colocou. Tem boiado. Tchau, meu amor. Tem boiado. Pega um bichinho. Tchau, meu amor. Eita, mãe. Pega um bichinho. Pegue um bichinho que a maraca. Ele vai pra nós. Filho, tu traga um burco. A gatinha marrom pra mim. É mais bichinho. Ai, bichinho. O povo vai entender, Lili. O povo vai entender, Lili. O povo vai entender, Lili. O meu nome tá da autora do filme, e do meu autor não, tu não é? É da artista? Gisele Bich. É Gisele Bich, não, Bich. É Gisele 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 Bich. Minha gente, pra terminar o vídeo e a gente ir embora, tem uns coqueiros aqui maravilhosos, a bruxinha da Lili. Ai meu Deus do céu. Essa menina só pode ser minha sobrinha mesmo, viu gente? Chamei ela de bruxinha, o que que ela fez? Olha aí, tá vendo como é debochada? A bicha é debochada, é a cara do deboche. Menina, deixa de ser debochada, menina. Só pode ser minha sobrinha, minha gente. Não nega a parte não, essa criatura. É a criatura de Jesus. Olha aqui gente, eu vou mostrar mais um pouquinho a vocês, vou devolver a rede do homem. É mais ou menos uma e meia da tarde pra duas horas. Mais ou menos, acho que duas horas da tarde. Nem olhei a hora direito. A gente já almoçou, já comeu, já cochilou, já tratou o peixe, viu? Mamãe pegou. Agora que o carro vai começar a pescar, porque eu tinha que pegar as iscas. Eu pensei que ele tava pescando que nada. Tava pegando as iscas pra pegar a raia. Foi pegar uns bichinhos morezinhos, acho que é more o nome. Pra pegar a raia. Gente, eu queria ir lá em cima, mas eu tô com muita dor no meu pulmão. Aí eu tenho medo de subir e passar mal. Por isso que o povo já vai, sabe? Me deixar. Mamãe vai... Tudo de rancinho, bora logo. O carro deu. Tô me sentindo meio arruinzinha, aí eu vou embora pra casa, que é melhor do que eu passar mal numa ilha dessa, né? E que pra levar pra casa é mais pesado. São quase 70 kg no lombo. Olha eu ali no vrido, tá vendo aí? Agora vocês tão vendo eu por completo. Olha como é que a mulher vem pescar. Calça comprida e blusa de manga comprida também, gente. Pode um negócio desse? Pois é. Pra poder vir, porque se não for assim não vem. Gente, aqui é bem legal, ó. Aqui as paredes é quase tudo de vrido. Lá em cima. É maravilhoso. Arnaforo, bateram foto e tudo. Mas eu não vou subir. Eu já tô bem cansada, então não adianta, né? Lili e a vossa eu tô deixar aí. A rede eu vou deixar aqui. Nessa bacia que eu não vou nem entrar na casa do homem, né? Porque eu vou deixar aí quietinho, né? Vamos simbora. Ai, tem não. Vambora. Tem, mas não mora aqui não. Olha eu de novo. Eu acho que é do dono da casa, que aqui é só o que ele toma de conta. Aqui, gente, a gente vai embora. Eu nem fui na pontezinha pra gravar um pouquinho pra vocês. Vamos lá, Lili. Só um pouquinho, né? Pra gravar um pouquinho pra vocês. Só pra a gente, daqui a pouco, terminar aqui o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Das nossas bagunças, da nossa pescaria. Da mamãe, né? Da vovó, né? Da tua vovó pegando peixe. Porque nós mesmos não pegamos nada. Das nossas graças, né, Lili? Da Lilizinha, da Titia. Que a Titia quer bem. Só faltou o Miguelzinho pra tá aqui. Mas a Titia também. Miguelzinho, Titia quer tanto bem, Miguelzinho. Deus abençoe. Deus abençoe também o meu irmão Javan. Que também não pôde tá aqui porque tá trabalhando. Bode velho não veio porque trabalho. Hoje é sexta-feira, gente. Dia onze, doze, treze do mês de agosto. Dia treze do mês de agosto. Só pra você registrar aí. Que vocês estão sabendo qual o dia que eu gravei. Porque eu tô gravando muito vídeo. E tô postando muito vídeo antigo, viu? Se engane, não. É ver sabida. Quando eu não tô bem, eu fico postando os vídeos que eu já tinha. Pra não ficar sem gravar, né, gente? Porque... Vocês sabem. A gente tá começando agora. Um YouTube novo. A gente ainda só recebe duas vezes por ano. Né? Duas vezes por ano. E olha lá. Porque é de sete em sete meses que eu recebo meio centavo de dólar. Então tem um chucalho aqui. Porque essa árvore, na verdade, ela era uma vaca. E aí veio aqui uma tempestade. Transformou ela numa árvore. Aí ela ficou só o chucalho. Ficou só o chucalho. Olha ali. Acredita, viu, gente? Aí, gente. Aqui é bem legal. Dá pra fazer aqui um merol. É pegar peixe e comer na beira do rio. Um acampamento. Pronto. Merol no Ceará. É a mesma coisa de acampamento. É você acampar debaixo da árvore. Pegar o peixe, tratar e comer debaixo da árvore. Ai, gente. Tô muito cansada. Muito cansada. E meu pulmão tá doendo. Desde ontem à noite que eu tô com crise de dor no pulmão. Essa semana eu tive muita febre. Muita dor de cabeça. Mas também eu tomei a terceira dose da vacina, né? Aí deu uma reação amuada. Tomem cuidado com essa terceira dose, gente. Quem tem imunidade baixa, quem já é fraquinho, tomem cuidado. Ai, gente. Tô cansada. Eu não sei se eu vou gravar a volta não, viu, gente? Se as meninas quiserem gravar, eu deixo e monto o vídeo. Mas já quero, né, me despedir de vocês. Agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que sempre estão meus vídeos assistindo completo. É, né, filha? Mas eu vou logo me despedir porque eu já tô cansada. E aí, se vocês verem alguma coisa a mais desse vídeo, muito obrigada por verem todo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus de Nazaré. Até a próxima, se Deus quiser. Tchauannthree. Tchau, tchau!